Boa tarde galera. Hoje a gente vai fazer um bolo de chocolate e apresenta aqui a Tia Nisse e o Nicolas. E hoje a gente vai fazer um bolo de chocolate de preste. A gente tem todos os ingredientes. Novo bolo de chocolate, assistindo a casa do Nicolas. E se você ainda não é inscrito, já vai deixando o seu like e aperta o sininho e aperta no botão se inscreva. Para ver todos os vídeos que a gente vai fazer. É isso aí pessoal. Então vamos começar. Nós vamos começar agora. Então vamos lá. Aqui gente, tem uma galinha com ovos. E nós vamos precisar de seis ovos. Seis ovos, para isso. Só que eu vou quebrar ovos por ovos para ver se não tem um estragadinho no meio. E galera, eu também... E aí a gente vai colocando aqui na batedeira. Olha esse, informa ela que não tem a farinha. Agora é a vez do Nicolas, que ele vai quebrar o ovo também. Nossa, vai fazer de ser poderoso. Olha, perfeitinho o ovo. Dois. Mais um Nicolas. O Nicolas vai quebrar o ovo. Três. Três. Olha gente. Três. Quatro. Cinco. E agora de novo. Mais um. Gente, ignora que eu estou com a mão toda a meladeira de ovo, porque... É, mas a mãozinha dele está limpinha gente, que ele está ajudando eu aqui no bolo. E a gente vai seis ovos, porque nós vamos usar duas misturinhas para bolo, de chocolate. Bom galera, eu voltei para o dia a lavar a minha mão, porque está também a caramba de cladinho, né? É isso aí. E a gente vai usar esses ingredientes. Isso aqui, né? E galerinha, e ainda, por favor, realice o nosso sonho em chegar a um milhão de inscritos, porque a gente vai... Eu vou parar o meu negócio, que eu quero que vocês façam o bolo, tá bom? Então galerinha... Olha, a Nicolas voltou para o presente aí. Ele foi colocar uma camiseta, gente. Bom galera, isso aqui é o brigadeiro, que a gente vai fazer um chocolate. Um bolo de chocolate. Agora é a minha vez. Olha gente, ele está fazendo esse bolo com os pés. Você entendeu? Mas vai ficar muito bom. Vai ficar muito gostoso, é pessoal? Essa é a vó do... Nicolas. Nicolas, a irmã Celinha. Então bora lá. Gente, eu vou despejar toda essa mistura aqui na batedeira. Né? E galera, se você... Gente, vai mais uma misturinha aqui. Mais uma misturinha. Estou fazendo bolo aqui na casa do Nicolas. E aí já foi os seis ovos. Agora nós vamos acrescentar a manteiga. Esse também está com os pés. Sim, está com os pés. E aí gente, vai... Vamos ver aqui na receitinha quantas colheres de margarina que vai. Aqui vai duas colheres de margarina. Uma. Duas. Como vai mais uma mistura. E aqui a outra pede três. Então vou fazer do jeito que a outra pede. Uma. Você vai fazer mais ou menos assim. Você quer mais carinho? Galerinha. E a gente vai... Deposição na piscina, né? Tem uma piscina aqui também, gente. Então. É só essa ou mais uma? Não só essa. Tá joia. Por enquanto, né? Aham. E agora, gente, a gente vai acrescentar leite. Eu queria uma medida de leite. Se vocês quiserem fazer parte da gente, aperta nesse botão aqui, seja membro. Ele quer que seja famosa, gente. Seja membro. Que aí a gente vai... A gente vai fazer um monte de vídeos pra vocês. É verdade, pessoal. Que vocês me empolham de medida. Leite, né? Ah, e depois a gente vai fazer a cobertura, gente. Uma cobertura deliciosa que vai creme de leite. Isso mesmo. E chocolate. E esse leite não vai dar vaca. E nós voltamos aqui. Voltamos aqui. Agora nós vamos acrescentar 300 ml de leite. É. E, galerinha, eu também, né? Deixa a tia ler bem certinho, porque a tia é meio... Pega, tá. Deu certinho. Deixa eu botar. E o Nicolas vai colocar aqui pra mim na batedeira, porque ele é o meu ajudante. O resultado, olha! E agora, gente, nós vamos bater a batedeira em velocidade alta por aproximadamente... Só que não liga pro barulho, tá? Porque vai ser um meio óbvio. Sete minutos. Deixa eu se olhar tranquilo. Bater a batedeira por sete minutos. Vou agora. Depois eu bater um gato, a gente edita, vai tirar o barulho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. E aí você vai botar. Gente, agora vamos colocar a massa aqui na forma. O Nicolas tá filmando aí. Olha, Nicolas, ó. Eu quero lamber, hein? Você vai lamber? Olha, ele vai lamber, gente. O delítero, o chocolate, tudo de bola. Você lamber? Sua mãe vai deixar? Mas posso lamber aqui o chocolate? Ele deixou. Gente, a massa já vai pro forno. Filma aí, filho. Eu tô filmando. Ele tá ansioso, gente, pra lamber aqui a forma, que tá muito gostoso, ó. E a massa já vai pro forno. E é isso aí, gente. Vou filmar o C. A tia tá pensando se vai entrar. Olha o Nicolas na piscina, gente. Está nadando. A piscina aqui da casa dele é muito top. Muito gostosa, né? Dá um mergulho aí pra tu uma ver. Ele mergulhando, gente, no fundo da piscina. É isso aí, pessoal. A gente tá pensando se vai entrar. Eu tô pensando aqui se eu vou entrar. Tenho que ver. Vamos ver. Fala aí de novo. E aí, gente? A gente estamos aqui agora na beirada da piscina. A gente vai entrar na piscina. Vou virar pro Nicolas brincar um pouquinho aqui com ele na água. E, galera, eu vou dar um... Enquanto isso, o bolo tá assando. Eu vou dar um super pulo, vou dar um super pulo. E ele disse que vai dar um mergulho ali. Calma um pouquinho, que depois eu vou mostrar. Espera um pouquinho. E ele vai dar um mergulho. E eu estou aqui, ó, boiando os pés na água. Vou brincar aqui um pouquinho com ele. E depois, gente, nós vamos fazer a cobertura do bolo ainda. Pra tomar o nosso cafezinho da tarde aí, bem top. Então, vamos lá. Então, é isso aí, gente. Agora eu vou virar a câmera pra mostrar o Nicolas mergulhando aí na piscina. Em três, dois, um. Nossa, gente, ele deu um pulão na piscina. Olha ele brincando na piscina, gente. É isso. Estamos se divertindo aqui. Tá muito gostoso. Tá calor aqui. Sol escaldante. Eu preciso pra você. Eu preciso pra você. Gente, olha esse céu azul. Que lindo. Que maravilhoso esse céu que Deus nos deu. Olha, gente. Olha as árvores. O que você está gostando desse, gente? Isso aqui. De joalhinho. Ó, gente. Ele está aqui, ó, incentivando o meu canal. Fala aí, filho. E hoje, gente? Fala assim, se ele estiver gostando. E se você estiver gostando, já vou deixar naquele seu joinha pra acompanhar no vídeo. E também, deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você receber todas as notificações. Olha, gente. Ele já sabe bem, viu? Então, galera. Ele é um menino muito inteligente. Ajude aí, viu? Depois nós vamos voltar pra fazer a cobertura do bolo. Com a cobertura. É. Pessoal, vamos sinalizar o nosso bolo com a cobertura. Olha, gente. Ele vai cobrir o bolo de chocolate. Feito com creme de leite, que é uma delícia. Eu tenho a receita aí na descrição do vídeo, aí nos vídeos anteriores. Olha que delícia. Vou botar mais aqui, ó. E... Vou botar mais. É isso aí, pessoal. Dá tchau aí, Nicolas. Tchau, gente. Estou aqui, ó, com o cabelo aqui, que eu acabei de sair da piscina. Se divertimos bastante ali na piscina. E agora nós vamos tomar, comer esse bolinho aí. Delicioso. E é isso aí. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.